Muito se protege bancos de dados. O medo de se vazar dados por BD é grande e o zelo hoje é considerável. Mas o problema também reside em pequenos arquivos de configuração ou até mesmo em dados sendo transmitidos entre aplicações. Seja no formato JSON ou no formato XML. Embora pareça uma falha não tão grave, a OWASP a classificou como severa devido à facilidade de se obter dados por estarem expostos. Uma mensagem em trânsito ou armazenada em algum dispositivo secundário pode ser roubada por agentes maliciosos. Tanto na rede, entre elementos intermediários, ou em sniffer. Quando persistido um simples bisbilhotador de cookies pode obter de dados de sessão até dados de usuário. Muitos ditos vazamentos de dados de rede social na verdade são extrações de dados de pequenos arquivos ou de dados em trânsito pelas redes. Manter a segurança dos dados em trânsito é mais complexo pois o agente mal intencionado está em um ambiente fora do controle do administrador de segurança. E ainda pode ser passivo. Ou seja, de difícil detecção. Separei um vídeo de meu mestre. Não importa, para que você fique fera na questão de LGPD. É natural que o link está no livro. O livro de hacker que está na descrição é de graça e basta clicar no link e poderá ler no Google. Docs. A LGPD vai mudar a forma como hackers vão obter dinheiro. Pois um sequestro de dados pode ser combatido por um plano de continuidade de negócio. Sim. A solução mais eficaz contra ransomware é o uso de plano de continuidade de negócio. Um capítulo do livro é dedicado ao ato de bisbilhotar a rede. Sim. Sniffer tanto passivo quanto ativo. O link do livro está na descrição. Lembro que o número do capítulo e a página pode alterar, pois meu mestre. O não importa sempre edita o material. Lembre-se de curtir todo o conteúdo do material. Se um texto plano passar por este meio inseguro ou ser armazenado em um local inseguro ele é facilmente roubado ou corrompido. Quem poderá nos salvar? Quem? Quem? A criptografia. Sim, a criptografia é a solução mais eficiente para isso. Mesmo que baixe a criptografia ela atrapalha muito as ferramentas que farejam a rede ou o computador. Pois tais mecanismos são genéricos. Um capítulo será dedicado a esta vulnerabilidade. Mas a solução já está devidamente documentada no livro. Um capítulo só de criptografia para você já atuar na solução de seus serviços e produtos. Não vacile pois é um erro grave. Tão grave que a OWASP elevou a classificação deste erro. Lógico que temos um capítulo só sobre vulnerabilidades web que trata-se bastante de OWASP. Mas lembro que é uma vulnerabilidade comum em qualquer aplicação. Mesmo não sendo web. No próximo vídeo. Será abordado phishing. Uma técnica muito difícil para quem tem problemas de interação mas muito simples para quem é descolado. Como meu mestre não importa. Curta sempre este canal. Siga e ative o sininho. Encha a paciência da galera nos grupos. Faça spam. Sim é ético neste caso. Até a próxima e beijos.